A gente está começando o Bom Dia Produtor de hoje, fazendo aquela tradicional viagem que a gente sempre abre as edições do programa aqui, vamos até a capital federal, vamos saber o que é destaque no dia de hoje lá em Brasília, as informações com o Saulo Lopes. Muito bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Nós estamos aqui, muito próximo aqui à sala das 25 comissões da Câmara dos Deputados, onde as emendas são votadas, onde os textos de destaque são feitos. Viemos aqui hoje lembrar para vocês que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, faz o segundo levantamento da safra de açúcar do BN 2019-2020. É a previsão da safra que se encerra no ano que vem. No primeiro levantamento, a safra estava em torno de 615 milhões de toneladas com o Sudeste liderando com folga, com mais de metade disso, com 392 milhões de toneladas. Nós vamos acompanhar e vamos divulgar para vocês, ainda hoje. De Brasília, Saulo Lopes. Os produtores de soja do Mato Grosso estão aproveitando o momento do vazio sanitário, período de três meses em que é proibido manter vivas as plantas da cultura na lavoura para preparar a fazenda para a próxima safra. E quem acompanhou tudo isso é o Valdir Pacheco, lá na Fazenda Boa Esperança, em Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, e nos traz as informações. A Fazenda Esperança, localizada em Santa Carmen, explora as atividades agrícolas e pecuária de forma integrada, em rotação ou sucessão, na mesma área e em épocas diferentes, aumentando a eficiência no uso dos recursos naturais, com menor impacto sobre o meio ambiente. O sistema ILP, Integração Lavoura e Pecuária, é uma alternativa viável que contribui na adoção de boas práticas agropecuárias e no aumento na eficiência com o uso de máquinas, equipamentos e mão de obra. Nesse período de entre-safra, o produtor, em volta do ex, está preparando o solo para dar início à nova safra de soja 2019 e 2020. Então, a gente faz a distribuição de calcário de acordo com a análise de solo, então faz o pé de 1.500 kg, 2.000 kg, 2.500, aí é na taxa variável, aí a máquina está preparada para isso, insere o mapa pré-efeito e aí ela distribui de acordo com o que está no mapa. E nessa época agora, como tem muito vento, então não consegue trabalhar de dia, então a gente trabalha nas horas, à noite, daí quando o vento cessa, aí distribui o calcário e já passa a niveladora em cima para fazer a incorporação para no outro dia o vento não carregar o calcário embora. O produtor realiza duas segundas safras, priorizando o plantio de milho após a soja e a braquiária para fazer o boi safrinho. Primeira soja colhida, primeira parcela a gente faz milho como segunda safra e na segunda parte, aí eu faço o capim, né, para ter, botar o gado no tempo da seca e no terceiro daí faz as culturas que não vão ser aproveitadas, que só faz palhada, né, é capim, milheto, crotalária, faço um mix das três culturas junto, né, para formar a palhada para fazer o plantio depois, para controlar o nematóide e também para dar uma melhorada no solo, né, com matéria orgânica e esse ano nós vamos plantar milho nessa área aqui, na próxima safra depois da soja vai ser milho, então vou mudando de lugar conforme como eu tenho água distribuída na fazenda, eu vou mudando a área de pecuária nem sempre todos os anos no mesmo lugar, faz dois, três anos seguidos, daí muda, vai para outro lugar e muda o milho, faz uma rotação de culturas, né. Com o melhoramento genético, é impressionante o ganho de peso dos animais jovens de 12 a 14 meses. O produtor trabalha com cria, recria e engorda e nesse período são 820 cabeças confinadas. A sua dieta no confinamento são 57% de volumoso e 47% de grãos entre soja, milho e minerais. É verdade, a gente está apurando, mexendo no melhoramento genético, né, no Nelore e também escolhendo os melhores reprodutores de cruzamento industrial. A berdinha, aqui eu usei alguma coisa de brangos também, né, nas vacas F1, foi inseminado com brangos e o próprio Nelore, a gente já está com o Nelore bem apurado, né, aí se quisesse tirar animais aí para reprodução, não passaria vergonha em muitos plantéis aí, daria para inserir esses animais, né. De Santa Carme, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Ele está presente em praticamente todos os estados brasileiros e deixou de ser utilizado apenas para o serviço nas propriedades rurais. Com mais de 84 mil animais registrados, o cavalo crioulo é hoje um grande negócio. Prestes a iniciar mais uma prova do freio de ouro neste sábado durante a Expo Inter, a repórter Ana Elisa Nicolotti conversou com o técnico da ABCCC, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo, e fala um pouco mais para a gente sobre a importância do cavalo crioulo dentro das fazendas. Eu converso agora com o Ruggê, ele que é técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Ruggê, a gente está numa propriedade, né, aqui na Estância da Gruta, que o trabalho do cavalo crioulo é muito importante para a atividade geral da fazenda. Como é que é isso? A Estância da Gruta sintetiza o que é realmente a raça crioula, ou seja, ela produz animais para o trabalho da Estância, buscando a melhor qualidade possível dentro das condições da Estância. Se trabalha com animais da raça crioula, os animais trabalham num regime a campo, e dentro disso a Estância trabalha com as melhores genéticas da raça crioula, inserindo essas genéticas no trabalho de campo. O que a gente tem visto de animais, especificamente falando do Rio Grande do Sul, nesses anos todos em que se trabalha com a raça? A raça crioula vem se expandindo para todo o Brasil. Ela é oriunda do nosso Cone Sul, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, e ela está se expandindo, ela está subindo o Brasil hoje. De acordo com suas qualidades funcionais e a seleção que os criadores vêm fazendo, desde o trabalho de campo até a seleção de pistas, a seleção de provas, possibilitou a produção de um animal que é capaz de fazer outras atividades, como rédeas, como N atividades, vaquejadas, laço comprido, N atividades de outros esportes que o cavalo consegue desempenhar com louvor e com competitividade grande, inclusive tem saído cavalos para os Estados Unidos, correr provas de rédeas, em todo o mundo, vamos dizer assim. A gente inclusive tem uma prova importante que acontece agora junto com a Expo Inter, né? Exatamente, começa o freio de ouro, que é a prova seletiva entre freio de ouro, morfologia da Expo Inter e marcha de resistência, são os três pilares da seleção da raça crioula. São os três eventos de nível A, dois deles acontecem agora junto com a Expo Inter, que é a morfologia e o freio de ouro. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações e só aqui na estância da gruta são mais de 180 animais da raça crioula. Obrigado.